Acesse palmas! É a hora, é a hora, é a hora de jogar Brinca, brinca, palma, palma E cançando sem parar Um saltito para frente E um passito para trás Juzaremos todos juntos Ser feliz, não está demais Ilari, lari, lari, é! Oh, oh, oh! Ilari, lari, é! Oh, oh, oh! Ilari, lari, lari, é! Esse é o show de xuxa Nesta luta com amor Ilari, lari, lari, é! Oh, oh, oh! Ilari, lari, é! Oh, oh, oh! Ilari, lari, lari, é! Oh, oh, oh! Este é o show de xuxa Nesta luta com amor É a hora, é a hora, é a hora de jogar Brinca, brinca, palma, palma E dançando sem parar Um saltito para frente Um saltito para frente E um passito para trás Juzaremos todos juntos Ser feliz, não está demais Ilari, lari, lari, é! Oh, oh, oh! Ilari, lari, é! Oh, oh, oh! Ilari, lari, 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 é! Ilari, lari, é! Oh, oh, oh! Ilari, lari, lari, é! Oh, oh, oh! É a hora, é a hora É a hora de jogar Brinca, brinca, palma, palma E dançando sem parar Um saltito para a frente E um passito para atrás Duplaremos todos juntos Ser feliz no es fazer mais Ilari, lari, lari, é Oh, oh, oh Ilari, lari, é Oh, oh, oh Ilari, lari, lari, é Oh, oh, oh Este é o peixote, o senhor Saluda com amor Ilari, lari, lari, é Oh, oh, oh Ilari, lari, é Oh, oh, oh Ilari, lari, lari, é Oh, oh, oh Este é o peixote, o senhor Saluda com amor Solamente los papás Y las mamás Haciendo palma Vamos a mostrar la fuerza de los pajitos Comigo Ilari, lari, 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 é Oh, oh, oh Ilari, lari, é Oh, oh, oh Ilari, lari, lari, é Oh, oh, oh Este é o peixote, o senhor Saluda com amor Ilari, lari, lari, é Oh, oh, oh Ilari, lari, é Oh, oh, oh Ilari, lari, lari, é Oh, oh, oh Este é o peixote, o senhor E nos saluda com amor Iglari, lãi, 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 eh Oh, 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 ilãi, lãi, eh Open, this one, it's a sun, we see E nos saluda com amor Iglari, lãi, lãi, eh Oh, 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 ilãi, lãi, eh Oh, oh, oh